Pai, peguei contra ti Perdoa-me por te entristecer Espírito Consolador Perdoa-me por te entristecer Pai, eu não sou digno do teu perdão Muito menos do teu amor Mas teu favor veio a mim E tua graça é o que nos consome Tua graça é o que nos consome Tua graça nos alcançou E nos trouxe esse grande favor Por tua graça hoje sou livre de dor Da acusação que havia contra mim Por tua graça hoje sou livre em ti Livre em ti Filho, eu morri por você Naquela cruz pra te dar o meu perdão Não há mais acusação contra ti Vá em paz Vá em paz E não peques mais O meu amor Te alcançou Te alcançou E te limpou De todo pecado Por meu amor Você é restaurado Você é restaurado E purificado De todo pecado De todo pecado De todo pecado Não temas Mas eu estou aqui Eu estou aqui Intercedendo Intercedendo por si Intercedendo por ti Intercedendo por ti Intercedendo por ti